Vou apresentar a vocês os elementos que nós temos para fazer essa receita. Tenho aqui, pessoal, chuchu e abóbora d'água. Inclusive, já tenho até aí no canal essa abóbora. Essa abóbora d'água é muito saborosa, viu, pessoal? Muito saborosa mesmo. Tenho receita dela aí. Vamos fazer uma deliciosa receita, pessoal, com ovos. Vamos driblar aí a situação que estamos vivendo no momento e sermos criativos na cozinha. Tenho aqui tomate e cebola picada, alho desidratado em pó, cebola desidratada, colorau, pimenta do reino, camarão em pó. Passei no mix, tirei a casca do camarão seco. É um camarão salgado, pessoal, seco. Passei no mix e tá aqui esse pozinho. Cheiro verde. Aqui eu tenho salsa e coentro. Creme de leite. Leite de coco. Tomate e cebola. Tudo picadinho, picadinho nem rodelas. Vamos fazer um forro. Pimentão vermelho. Pimentão amarelo. Vamos abusar aí do tempero, pessoal. Azeite doce. Vamos estar utilizando também nessa receita. E o dendê. Baiano gosta, pessoal, de colocar dendê nas muquecas. Bora lá fazer essa receita comigo. Vamos aí, pessoal, ser criativo na cozinha. É muito importante essa criatividade no momento que estamos vivendo. Vamos para a panela agora. Com o fogo ainda desligado, pessoal, vamos arrumar os nossos temperos. Essa receita não precisa você estar refogando o seu tempero. Vamos fazer um fundinho com a cebola, com o tomate. Essa receita, pessoal, é muito saborosa. Para os amantes aí de ovos, né? Que gostam de fazer muqueca de ovo. É muito gostosa. Aqui em casa gostamos bastante. Fiz um fundinho. Agora vou colocar a nossa abobrinha. Abobrinha não, abóbora d'água e chuchu. Colocar aqui dentro. Tem uma receita muito boa aí. Já falei no início do vídeo dessa abóbora d'água. Fica muito saboroso. O ovo vai entrar por último, pessoal. E aqui nós vamos colocar tudo isso aqui. Pronto. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Completar com os temperos que sobraram aqui. Pode deixar que tudo vai soltar sabor aqui. Tudo. Vamos vir com o nosso mix espalhando. Aqui eu tenho colorau, alho em pó, pimenta do reino, cebola desidratada. Não tem, né, pessoal? Como ficar ruim isso aqui. E agora... E agora nós vamos regar com azeite doce. Azeite doce, banho, o que você tiver aí. Mas geralmente as receitas que eu faço aqui com camarão e pra moqueca, eu gosto de estar utilizando o azeite doce. Coloca o nosso camarão em pó. Camarão seco, pessoal. Passei pelo mix e virou esse pozinho aqui, camarão seco. E agora vamos jogar também esse picadinho aqui por cima. Pra ficar bem saboroso todo isso que tá aqui. Vou jogar um pouco do cheiro verde, porque eu vou deixar um pouco pra jogar no final. E o leite de coco. Vai pegar mais água aqui. Vou misturar com água. E vamos deixar isso aqui tampado para o nosso cozimento. Coloquei, pessoal, mais meio litro de água misturado ao leite de coco. Vamos deixar isso aqui cozinhando. Quando ele levantar fervura, eu vou experimentar o sal. Pra que não fique muito salgado. O camarão, ele já contém sal. Então, vamos deixar isso aqui cozinhando. Quando estiver no ponto de eu colocar os ovos, eu retorno com vocês. Tampado. Ficou faltando aqui o azeite de dendê, né? O azeite de dendê e os ovos. Vamos deixar aqui tampado pra cozinhar todo isso aqui. E depois eu experimento o sal. Tá tudo envolvido aqui. O creme de leite, o azeite de dendê e os ovos entram por último. Ok? Vamos esperar cozinhar. Estou sem pimenta de cheiro. Ou a dedo de moça. Tenho essa conserva aqui, que foi meu esposo que fez. Vou abrir aqui, que ela tava tampada. Mas a gente coloca também um plástico por cima. Um filme, né? Que é que eu vou fazer. Tá começando aqui a levantar fervura. Vou pegar um pouco. Um pouco, pessoal. Tá vendo aqui? É um pouco mesmo. Menos de uma colher de mexer café. Só pra dar uma picância, né? Ficar picante. Essa moqueca. Vamos lá misturar. Pra não ficar concentrada em um lugar só. Hum! Tem esse um cheiro maravilhoso que tá essa pimenta, pessoal. Tá um cheiro muito bom. Colocar aqui. Já experimentei o sal. Coloquei mais um pouco de sal. E vamos deixar isso aqui apurando. Olha que molho maravilhoso. Temos aqui folha de louro. Dente de alho. E pimenta, né? Acho que essa pimenta, eu não conheço o nome. Mas tem pimenta biquinho aqui também. Olha que maravilha. Enquanto nossa moqueca tá ali, pessoal. A todo vapor, eu estou temperando o nosso feijão. Eu tempero o feijão na hora que eu vou consumir. É um feijão bem básico pra acompanhar essa receita. Com arroz branco. Aí esse arroz e feijão aqui, eu faço feijão só pra dois, três dias. Não mais que isso. O feijão já tá temperado. Ô, tô temperando agora, desculpa. O feijão já tá cozido. E eu tempero na hora que eu vou consumir. Fica muito saboroso você temperando desse jeito. Mas cada um tem sua maneira aí, né, pessoal? De fazer a sua receita. Esse feijão é um feijão muito básico. Não tem carne, não tem calabresa. É só um feijão muito bem temperado. E aqui já é pro almoço. Tá aqui, pessoal, já cozido ao dente. Que agora eu vou colocar os ovos. Tá na hora de acrescentar o azeite de dendê. O azeite de dendê é muito a gosto, viu, pessoal? Se vocês quiserem estar substituindo por extrato de tomate ou molho de tomate, fica a critério. Mas nós, baianos, gostamos muito do azeite de dendê nas moquecas. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Tem que ficar com esse caldinho. Nós vamos quebrar nossos ovos um a um. Não só pra verificar se tá tudo ok, mas pra você ajetar aqui na sua receita. Coloca um em um canto. E vai colocando. Pra ficar bonitinha, arrumadinha a sua receita. O seu alimento, no caso, né? Outro num canto. Vai colocando. Tô fazendo uma receita pra duas pessoas. Outro. Fica um sabor maravilhoso, pessoal. Tudo muito bem temperado. Sem dó e piedade. Tempere direitinho. Que dá super certo a sua receita. E tempero na comida, pessoal, é tudo de bom, né? Se colocar aquele temperinho fresco. E o outro aqui no meio. Vocês viram que eu coloquei espalhando o ovo. E agora nós vamos finalizar com cheiro verde de novo. À vontade. Pode abusar do cheiro verde. Não tem importância nenhuma. E nosso creme de leite. Não vai cortar? Não. Não se preocupe. Não corta. Dá um sabor, uma cremosidade super bacana na sua receita. Eu gosto de botar... Isso aqui é opcional, viu, pessoal? Mas eu gosto de utilizar creme de leite em queca. Mas é muito opcional. Deixa aqui quietinho. Agora você vem e tampa. Deixa tampadinho aqui. Nossa receita já ficou pronta, pessoal. Esse é o ponto. Agora nós vamos desligar e vamos montar um prato. Fica saboroso, pessoal, com esse caldinho. Esse caldinho você pode estar aproveitando para fazer até um pirãozinho, se vocês quiserem. Mas eu vou comer com arroz e feijão. Vamos lá montar nosso prato. Quando isso aqui esfriar, o caldo, com certeza, vai diminuir e vai engrossar. A nossa receita, pessoal, já ficou pronta. Fiz aqui esse prato para vocês verem. Para compartilhar com vocês esse momento. O pessoal está quente. Porém, eu vou experimentar porque eu gosto muito dessa receita. É uma receita muito saborosa. Pessoal, digo aí a vocês. Façam na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Tá divina essa receita. Vocês podem notar que o chuchu e a abóbora d'água, eles ficaram inteiros. Porém, está bem cozidinho. No ponto. Tenho aqui um arroz de sete grãos. Que, inclusive, eu tenho aí no canal o feijão que eu mostrei para vocês aí. Não cozinhando, mas fazendo o tempero. Peço a vocês, se gostarem dessa receita, deixe o seu like, pessoal. Visitar os nossos vídeos, nossas playlists. Deixa a sua inscrição, caso vocês gostem dos nossos conteúdos. Tá muito, mas muito saboroso mesmo. Espero aí que tenham gostado de compartilhar comigo. Vamos aí driblar essa situação que nós estamos passando aí com a carne, né, gente? Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. Gratidão sempre. Obrigada mesmo, de coração. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e com essa delícia. Experimentem. Vocês não vão se arrepender de fazer. Tchau, pessoal.